Se liga nesses cookies recheados que encontramos aqui em Curitiba. Galera, essa daqui é a Duque Bio, a maior franquia especializada em cookies do Brasil. Eles estão com uma grande novidade no cardápio, que é o Cookie Balls, um delicioso cookie com massa de nescau e nescau ball, mais chocolate ao leite. E pra ficar ainda melhor, eu adicionei doce de leite. Pensa numa combinação incrível. Pedi também um cookie duo, que é com massa de cacau 100% chocolate ao leite, chocolate branco, mais um adicional de Nutella. De bebidas, fomos de Frappo Balls de nescau e também ice de cappuccino de avelã, com adicional de Nutella e também chantilly. Pra fechar nos salgados, fomos de frango ao piso, que tava sensacional. E tem promoção rolando na compra de um cookie ball rechado de doce de leite, mais uma cápsula da Duque Bio Nespresso de R$66. Você ganha 50% de desconto, ficando por apenas R$33. Basta dizer que veio aqui no Rolesando. Curtiu? Já marca o arroba que vai te acompanhar nessa.